O que é o núcleo de base? Por categoria de base profissional, sindicatos, associações de bairros e assim vai, por centros de interesses ou áreas de atuação política. Ou seja, em qualquer espaço em que um militante do partido, que um filiado do PDT se encontra e ele acha, ele acredita que ali é possível debater, de construir uma roda ou de construir uma intimidade com pessoas ligadas ou não ao PDT para se discutir a realidade, é possível se elaborar um núcleo de base. Tá bom? Lembrando que isso é um compromisso individual, que também poderá ser um compromisso coletivo, desde que todo partido se junte e reconheça o núcleo de base como uma estratégia política e eleitoral de se crescer, de se desenvolver o partido. Tá bom, gente? Um outro aspecto importante aí. No nosso estatuto prevê que o núcleo de base, ele pode ser criado com um número mínimo de 5 pessoas e no máximo de 25. Por que o nosso estatuto prevê isso? Porque fica mais fácil, né, para os coordenadores, para a liderança que está à frente desse núcleo de base, administrar as pautas, administrar as demandas, administrar as reflexões, os discursos dos companheiros. Tá? Então vamos sempre ter o cuidado de formar um núcleo de base sempre com essa média, entre 5 a 25 pessoas. Vamos entrar agora num aspecto mais prático com relação ao núcleo de base. Claro que o que a gente vai tratar aqui é uma matemática e uma proporção simples com relação ao como que o núcleo de base contribui para o aspecto político e para o aspecto eleitoral. Mas eu quero ressaltar aqui para os companheiros que isso aqui não é uma proposta engessada, até mesmo porque a gente só criou essa proposta para que os companheiros compreendam como que a organização, através do núcleo de base, ela pode contribuir para um ganho, principalmente eleitoral. Então vamos levar em consideração o seguinte, olha aqui comigo no slide. É inegável a eficiência do núcleo de base como mecanismo capaz de dar vida orgânica, como nós já falamos anteriormente, né, sobre a organização do partido, e a produção e os avanços e vitórias eleitorais. Então a gente já tem consciência disso, a gente já acredita que através da organização da nossa militância, através da organização do nosso partido, é capaz de termos bons avanços no campo político e bons avanços no campo eleitoral. Agora vamos criar uma situação em que o núcleo de base pode nos dar ganho político e automaticamente criassem projeções capazes de contribuir para uma perspectiva de poder. Levando em consideração que um quadro militante pode ganhar de 5 a 10 votos, nós levamos em consideração então que um núcleo de base com 5 pessoas, tá, acompanhem comigo aí pessoal no slide, um núcleo de base com 5 quadros militantes, o que que são esses quadros militantes? São pessoas que já vivenciam a vida do partido, que já vivenciam o cotidiano partidário, tá, eles são capazes dentro daquela proporção que nós vimos, de 1 para 5 ou de 1 para 10, ou seja, de um quadro militante ganhando 5 votos, ou de um quadro militante ganhando 10 votos, tá bom? Então um núcleo de base com 5 quadros militantes é capaz de ter, de agregar ao partido 50 votos na legenda, ou no caso de 10 votos, né, um núcleo de base com 10 quadros militantes é capaz de se ter aí 100 votos na legenda. Então vamos criar um exemplo, lembrando que esse exemplo que nós criamos é para um município com perspectiva de 5 mil eleitores, tá, se o teu município tiver mais, é só você fazer uma proporção diante daquilo que a gente vai apresentar agora. Dentro dessa situação, dentro desse exemplo de 5 mil eleitores, nós temos aí o que prevê a emenda constitucional número 58, de 23 de setembro de 2009. Essa emenda constitucional, ela prevê aquela quantidade mínima de vereadores nas câmaras municipais. Mas dentro dessa situação, desse exemplo que nós criamos de um município de 5 mil eleitores, nós temos aqui a ideia de que o nosso partido PDT, nesse município de exemplo, ele vai sair sem coligação. Então no caso ele saindo sem coligação, de acordo com a lei, tá, eleitoral, nós teríamos aí 13 candidatos. Levando em consideração que esses 13 candidatos aí têm uma média de 150 votos dentro dessa realidade, nós teríamos aí, então, 1950 votos por partido. Como que seria essa estrutura básica, essa estrutura mínima, para que essa realidade de 1950 votos pudesse ser alcançada pelo partido local? Nós criamos aí, nós tínhamos um mínimo de 20 núcleos de base, com 10 pessoas cada um, né, nos dariam então 200 quadros militantes. Se cada um, levando em consideração que cada pessoa agrega, ou constitui, ou adiciona ao partido, ao candidato, né, a proposta 10 votos, teríamos aí a projeção, então, de 2 mil votos por partido. Aí nós criamos a seguinte situação. Quantos votos faria o partido se cada candidato a vereador organizasse 10 núcleos de base, com 5 quadros militantes, na busca por 5 votos? Ou seja, companheiros, o que seriam esses 13 candidatos, cada um, com 10 núcleos de base cada um, ou seja, cada núcleo de base desses candidatos teria 5 pessoas, e essas 5 pessoas terem a obrigação de multiplicarem em mais 5 votos, né, com relação ao nosso projeto. E aí vem um exemplo. Nós temos, então, 13 candidatos a vereador, nós temos 10 núcleos de base, né, para cada candidato a vereador, com 5 quadros militantes cada um, ou seja, 5 pessoas ligadas ao projeto do PDT no município. Assim, nós teríamos 650 quadros militantes. Agora, e se esses 650 quadros militantes multiplicassem em 5 votos cada um? Nós teríamos o total de 3.250 votos. Ou seja, companheiros, de acordo com o nosso slide aí, nós iríamos eleger uma bancada de vereadores considerada, nosso candidato a prefeito, no caso de se ter candidato a majoritário, teria um bom desempenho eleitoral, e exerceríamos, então, um papel decisivo na eleição do prefeito ou da coligação. Pois então, gente, esse foi um exemplo simples do como que a organização de núcleos de base, ela pode ser uma boa estratégia para a campanha eleitoral, para a organização do partido, lembrando que o processo eleitoral é o grande momento do partido, todos nós nos preparamos, organizamos o partido para esse grande momento de eleição, e lembramos que, claro, a disputa por poder, a disputa dentro do campo proporcional, dentro do campo majoritário, ela nada mais é do que se conquistar um espaço para pôr em prática aquilo que nós acreditamos como partido político, e assim nós criamos esse pequeno exemplo. É simples o exemplo, mas que se nós colocarmos em prática algumas ações de organização, acreditando que a nucleação é uma boa ferramenta para a adequação do partido, para o crescimento, desenvolvimento do partido, nós podemos projetar boas perspectivas, tanto no campo político quanto no campo eleitoral. Tá bom, companheiros? Então, um grande abraço a todos e vamos fazer do partido essa grande máquina, não só eleitoral, mas também política e ideológica. Legenda Adriana Zanotto